Para que juntos construamos então um Brasil, pátria amada. E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Para ser pátria amada, seja uma pátria sem ódio. Para ser pátria amada, uma pátria é uma república sem mentira e fake news. Pátria amada sem corrupção e pátria amada com fraternidade. Exatamente, Dani. O que acontece? Há o que dá para perceber daqui de cima? Um grupo de apoiadores ali do presidente está utilizando de certa forma ali a imprensa. E agora todo mundo começa a gritar. Ali posicionado, onde o nosso cinegrafista está mostrando, é a TV Aparecida. Então não dá para entender direito o que eles estão falando, mas claramente dá para ver que está tendo ali uma pequena confusão. Tem até criança ali no meio, Dani. Carla, eu vou seguir com você aqui. Não limite em que você puder ficar comigo. Essas imagens são, segundo a Carla, servidores da TV Aparecida, gente. É da TV Católica. É da TV que trabalha lá. Olha aí, ó. Eu vou pedir para você prestar atenção comigo. Vem comigo, direciona seu olhar para essas pessoas que estão de preto tentando escoltar. Elas estão com uma logo amarela. Esse é o símbolo da TV Aparecida, da TV da Basílica. Não é da TV da cidade, é da TV da Basílica. E eles estão sendo hostilizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.